Bom, galera, vamos fazer um testezinho aqui hoje no GeForce Now em 2.4 GHz. Vou estar fazendo a conexão aqui do meu Wi-Fi 2.4 e já volto. Ok, pessoal? Conectando no 2.4 GHz, certo? Vamos lá, só um minutinho, está conectando a rede aqui e a gente vai fazer o teste, deu errada a senha, peraí. Bom, galera, como vocês estão vendo, deu tudo certo, estou conectando no 2.4 GHz e aqui é o meu 5 GHz que não está conectado no momento. Vamos lá, voltar para o menu e vamos lá nos meus aplicativos e aqui sem o ícone e aí fica difícil, qual que é esse? Vamos lá, voltar para o menu. Aqui no menu mostra o título, então esse é o GeForce Now, então já tem vídeo aqui no canal mostrando como instala ele passo a passo e também o Game Pass, o xCloud. Ok, estamos aqui e vamos, eu fiz um outro teste aqui no 5 GHz, então vou usar o mesmo game para fazer o teste no 2.4 GHz. Beleza? Vamos aqui conectar novamente e testar. Vou trazer um outro vídeo testando aí o Game Pass, o xCloud no 2.4 GHz, no Fire TV, ok? Tem também testes no 4G no celular, no 5 GHz, no 2.4 GHz, tanto no xCloud quanto no GeForce Now, ok? Então tem vídeo aí, à vontade, tem sempre as playlists ali, estou dividindo o GeForce Now e o xCloud em playlists, confirmando aqui a conexão 2.4 GHz, ok? Ele vai falar que não é o recomendado, a gente sabe disso, mas vamos testar assim mesmo, ok galera? Eu moro no interior de São Paulo, então não é das piores internets e também está longe de ser das melhores, ok? Mas eu acho que é uma média aí do Brasil. Espero que isso se expanda nos próximos anos, para a gente conseguir jogar muito mais, ok? Já entrou na minha Steam, vamos aguardar. Ele está... ele já vai iniciar o jogo aqui. Não tem necessidade de eu fazer nada aqui, beleza? Ok. Já apareceu o meu controle conectado, estou conectando no controle do Xbox, né? Tem um vídeo aqui também. Bem facinho como é que conecta aqui no Fire TV da Amazon. E é um baita dispositivo aí para o xCloud, cara, para o GeForce Now. Então, às vezes, é um dispositivo que varia na casa de R$250 a R$350, tá? A versão Full HD e também tem a versão 4K. Lembrando que nenhum dos serviços de cloud que a gente tem, hoje funciona em 4K. Mas o hardware é melhor. Então, às vezes, compensa se tiver essa disponibilidade de dinheiro. Se tiver a... Como se diz? Se tiver uma promoção, compensa investir um pouquinho mais. Pegar um dispositivo que não só para o cloud será melhor, mas para você consumir conteúdos de YouTube, Netflix e outros jogos, outros serviços, né? Então, vamos lá. Está carregando aqui. Por enquanto, agora está tudo muito bem. Não estou vendo nada de... De artefato, de travamento. E vamos lá. Não vou fazer uma corrida completa, é só alguns minutinhos, ok? E se você gostou, já se inscreve, compartilha, deixa... Olha, deu uma travadinha aqui agora, hein? Nessa abertura. Vamos lá. Estou com o controle aqui. Vai começar. Vamos ver se é jogável. Vamos lá. Como no outro vídeo, estamos sem som, ok? Está conectado num foninho aqui, essa televisão. Então, não está saindo o som, mas beleza. Ó, bem jogável. Bem jogável. Bem jogável. Um momento ou outro ali de transição, que você vê uma leve travadinha, né? Parece que é tipo uma quedinha de FPS. Mas... Opa! Em visão geral, roda tranquilo, tá? Vamos dar um nitrinho aqui. Lógico, é um jogo bem permissivo, né? Apesar de ser um pouco frenético, ele permite muito erro, né? Ele tem as moretinhas e tudo mais. Mas, às vezes, para você jogar um game mais casual, o cloud é focado nessa ponta, nesse requisito de games mais casuais, né? Sem competitividade, dá para você se bater. Dá para você se divertir muito bem. Ó, perfeito, tá? Não estou sentindo delay a ponto de ficar ruim a jogatina, né? Óbvio que deve ter algum delay aqui, mas não que eu, sinceramente, sinta isso, tá? Muitas das vezes eu vou te falar que dá para... Você colocar uma pessoa leiga aqui, ou uma pessoa que entende um pouco e fala, ó, joga aí no meu PC novo. Aqui, se eu já colocar na tela do jogo e dar o controle na mão dela, pode ser que ela nem... Ela nem identifique... Opa, bati ali. Vou olhar a câmera aqui. Ela nem identifique que não está rodando nativamente o jogo. Bom, como eu disse, não vou me estender, não vou seguir o jogo inteiro. Olha que bonito, a gente viu todo o reflexo aqui. E... Ó, está bonito, hein? Então, está funcionando bem no 2.4 GHz. Para quem ainda não tem o 5 GHz no Wi-Fi, dá para jogar sim, né? E quem sabe esperar um pouquinho mais para fazer um upgrade aí de... É... Roteador, né? Pegar um roteador um pouquinho mais potente, com um sinal mais amplo, né? Quem sabe. Fechou? Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dos testes. E como eu disse... Vamos acelerar aqui. Espero que vocês tenham gostado. E... Cai, capotei. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí, dê sugestões também, dicas de teste, que a gente pode fazer no futuro breve. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!